Começa a valer, nesta terça-feira, o novo documento de identidade unificado em todo o país. O novo RG terá o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física, o CPF, como identificação única do cidadão, conforme decreto assinado pelo presidente Bolsonaro em 23 de fevereiro deste ano. Além de simplificado, o documento único vai coibir fraudes de identificação de pessoas que até agora podiam emitir carteiras de identidade em diversos estados, por exemplo, sob a alegação de perda do original. A nova modalidade permitirá a validação eletrônica de autenticidade por meio do QR Code e terá facilidade de apresentação digital. Constará no documento o número do CPF e do RG, que serão únicos. Também terá o número da matrícula de nascimento com dados do cartório de registro civil e do registro de casamento, se for o caso. Foto 3x4 e impressão digital. O novo RG levará assinatura dos dirigentes do órgão expedidor, local e data da expedição e validade, e outros elementos de verificação, como o código digital e a expressão, válido em todo o território nacional. De acordo com o anúncio do governo, podem ser incluídas outras informações, como o grupo sanguíneo, dados de saúde e sinalização de doação de órgãos em caso de morte. A emissão do novo documento é gratuita. Para solicitar a identificação, será validada na plataforma .gov. Os institutos de identificação têm até 6 de março de 2023 para se adequar à mudança. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.